O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva às fontes de águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia pelo caminho certo, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, não terei medo de nada, pois meu Deus está comigo. Ele me dirige e me protege. O Senhor prepara um banquete para mim. Na frente de meus inimigos, me recebe como convidado de honra e enche meu copo até a boca. Eu sei que a Tua bondade, Senhor, e o Teu amor vão me acompanhar enquanto eu viver. E todos os dias da minha vida vou morar na Tua casa. Oh, meu Deus!